Música Quero estar de bem com a vida, seja onde for Tudo tem mais vida, a vida tem mais cor Vem estar de bem com a vida Vem pra cá, vamos continuar falando de coisas que fazem bem pra nossa saúde, tudo bem? Tudo bem, hein? Uma alegria ter a Andréia Ávila aqui com a gente, ela é naturopata e é assim muito legal Porque o trabalho da Andréia é possibilitar que você faça um tratamento mais natural pra tua saúde Algumas pessoas realmente tem problemas na hora de ingerir medicamentos tradicionais E a naturopatia, ela te permite cuidar bem da tua saúde de uma forma menos invasiva Nós vamos falar de algo que eu até, quando a Andréia falou desse tema Que é a utilização e os benefícios das algas Eu quero já começar, ela trouxe aqui uns comprimidos, tudo Mas eu quero começar falando uma coisa pra você Porque antigamente, antigamente, que eu digo uns 5 anos atrás, não é tão antigamente Se podia comprar aquela água, você lembra que começaram a importar algumas águas que tinha alga E foi proibido pela Vigilância Sanitária e o Ministério da Saúde É, porque não são todas as algas que podem ser usadas internamente Tem todo um processo laboratorial, até pra higienização delas, né? Então, algas que são comercializadas na água não são recomendadas mesmo O que é essa alga que a gente pode utilizar, Andréia? Por exemplo, essa alga é uma alga de água doce, chama chlorela É uma das algas mais antigas do planeta, tem 2 bilhões de anos essa plantinha E os japoneses começaram a utilizar na Segunda Guerra Mundial E daí eles usavam naquela época a planta? A planta, sim, porque naquela época na guerra não tinha alimento para os soldados E descobriu-se que essa alga faria com que ele ficasse alimentado Para aquele momento que não tinha alimento nenhum Hoje ela é utilizada em hospitais É utilizada em clínicas de emagrecimento É utilizada em geriatria Porque é uma alga de água doce que é feita, vamos dizer assim Ela nasce em tanques e lagos naturalmente Não é uma coisa química Agora, Deia, não é algo que eu posso, por exemplo, comprar a planta? Não, não, comprar a planta não Você vai ter que saber exatamente se é a alga chlorela Porque as algas são muito parecidas Principalmente as verdinhas Entendi Parecem muito Já a alga marinha, que é essa outra Fica mais fácil, porque ela não tem a clorofila Então já é comercializada assim Você não vai encontrar essa alga de outra forma em comércio Então a gente tem dois tipos de alga e os dois tipos fazem bem à saúde Essa verde, que é a de água doce Água doce Que ela tem algo a mais Ela tem colefila Ela faz mais bem para a saúde Qualquer pessoa pode utilizar, inclusive gestantes, crianças, lactantes E em clínicas de emagrecimento Porque se você usar essa alga antes das refeições Ela inibe o apetite, dá a sensação de saciedade E não deixa a pessoa que está em processo de emagrecimento Com aquela carinha de cansada De doente Melhora também a disposição Aumenta a imunidade Melhora o intestino Então ela funciona como um suplemento alimentar? Um super suplemento alimentar Um detox e um suplemento alimentar E ela não tem uma restrição médica Uma pessoa que tem um problema de saúde De pressão, nada disso? De jeito nenhum Até gestantes podem usar Isso que é legal No Japão, ela é utilizada até em biscoito, macarrão Em tudo Então é um alimento Não é um remédio Mas ela é utilizada assim também Como se fosse comprimido, sempre? Sim, porque é mais fácil, né? O gosto dela é muito forte Ah, entendi Então se você vai usar esse tipo de alga Não é igual aquela que você faz do temaki, japonês Aquelas outras algas Aquela parece uma plaquinha, né? Essa não Essa parece até uma plantaçãozinha Eu trouxe até umas imagens Deixa eu ver as imagens que a Andrea trouxe pra gente Pra você que está em casa entender melhor Porque às vezes você fala Não, se eu comer só aquela parte do sushi Ou do sashimi Ou melhor, do sushi Pronto, é outra coisa Essa é uma alga mostrada no microscópio Ela é muito parecida também com a nossa parte sanguínea Com as nossas hemácias Então tem todas as organelas É como se fosse realmente uma alga Parecida com o sangue humano Rica em magnésio, inclusive Que é muito importante pra gente Então nós estamos falando da verde Da verdinha Certo Deixa eu ver mais imagens Tem mais imagens aí pra gente? Tem, olha Essas são moléculas dela Mostradas assim Quando ela vai pra fabricação Eles vão perceber se realmente é a clorela Tem esse formato específico Isso que você está vendo É quando eles pegam, por exemplo Eles retiram pra analisar Pra ver se essa é a que faz realmente É um processo minucioso Na verdade, né? Aí se é o pozinho da mesma alga Se a pessoa tem dificuldade de ingerir em cápsula ou comprimido Dá pra você triturar, fazer o pozinho e colocar em sucos, vitaminas Triturar o próprio comprimido O próprio comprimido Ah, entendi E existe um limite diário de consumo? Em comprimidos até seis Porque senão pode dar diarreia Porque ela limpa o intestino Tem muita fibra O ideal pra começo de consumo São duas cápsulas ou dois comprimidos ao dia Tá E é importante ver a procedência sempre do laboratório também Ali nós temos as duas A em pozinho e em comprimidinho Isso, olha lá E em comprimidinho também Ô Rê, clorela e clorofila é a mesma coisa? Clorela é rica em clorofila Clorofila é a parte verdinha dela E tudo que tem verdinho Tem clorofila O mato mais escuro O legume, a verdura mais escura Tem clorofila Tem clorofila E é verdade que clorofila é antioxidante também? Sim, perfeito pra você fazer uma limpeza E evitar o envelhecimento E também pode ser um grande aliado na prevenção e tratamento de câncer, Rê? Pode ser também porque é um desintoxicante Principalmente na parte intestinal Porque limpa, não deixa sujeira Ficar parada na parede intestinal Então se a pessoa tem intestino preso Tomando com bastante líquido Ideal Muito bom Agora a criança não pode nada disso, né? Pode, pode a partir dos 6 anos de idade Pode usar Porque criança não gosta muito de verdura Não come muito verdura Não é que substitui, mas fica menos pior Menos pior Porque ela tem todos os aminoácidos importantes Tem todas as vitaminas e tem minerais também Na sua constituição Não é colocado fora como um químico É da própria alga Por exemplo, a pessoa que quer tomar o suco verde Mas não gosta da couve batida no liquidificador Toma clorela Coloca a clorela com água e uma fruta Isso Uma pessoa vegana que não come carne Mas precisa de proteína Tem a proteína vegetal Que é a clorela Daí vamos sair da clorela agora E vamos pra essa branca Que eu não entendi a diferença Ah, a primeira diferença é que ela já não tem clorofila Isso é ruim? Pra parte óssea, melhor Porque aqui é só pra parte óssea Não serve pra outra coisa Pra quem tem osteoporose Essa é a alga marinha que eles falam? A alga marinha Chamada litotânio Essa é tirada da costa brasileira Na verdade Ela é uma alga vermelha Quando morre Essa parte fóssil dela É o esqueleto Que eles trituram E colocam A venda em cápsula Então ela é importante Pra quem tem osteoporose E osteopenia Então peraí Se eu tomo essa daqui Eu posso tomar essa também? Sim Porque uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Exatamente Se você tem osteoporose E quer nutrir o seu corpo Tome as duas Se você quer só nutrir o seu corpo A verdinha Se você tem tendência A ter osteoporose E osteopenia Ou está na menopausa A branquinha pode ir junto Com a outra Não tem problema E aquele negócio Que eu esqueci o nome agora Como é que chama também Que vem em dia muito Aloe vera Aloe vera é babosa Não tem nada a ver com isso Não É outra planta Outra família Aqui são algas mesmo E Rê O Andréia Tocou a Rê na cabeça Fazendo a receita Andréia Eu posso por exemplo Aquela plaquinha do sushi Ela serve pra alguma coisa Ou ela não tem nada a ver Em nível de benefício Não tem nada a ver com isso aqui Nenhuma chega perto da clorela Ela é muito boa Como digestiva É uma alga boa também Mas perto da clorela Não existe Mas os benefícios Põe um quilo Daquilo que não vai resolver Um quilo São dois comprimidinhos dessa aqui Essa é perfeita É boa Não tem efeitos colaterais Qualquer pessoa pode usar Pessoas que estão em convalescência Devem usar Pra aumentar a imunidade também Então é um super alimento E também no caso dessa Da alga marinha A mulher grávida também pode? Pode Pode Aqui também pode Porque evita anemia Aqui pra parte óssea Na formação do nenê Também é importante Porque essa aqui tem silício Que é importante Pra formação Do próprio nenê Pra unha Cabelo Do feto Também é bom E pros idosos Mulheres em menopausa Também podem usar Porque é uma alga orgânica Não é um cálcio só A Andrea Tava falando pra gente Que você pode começar A Principalmente a clorela A dar pro seu filho Quando ele tiver Seis anos de idade Mas tem um momento De parar Por exemplo É ideal que A pessoa Sei lá Com oitenta Noventa anos Não consuma Esse tipo de Não Na geriatria Tem sido usada também Então assim Os idosos Não se alimentam bem mais Não tem tanto apetite E falta suplementação Aí entra num suco Ou próprio comprimido Se ele tiver facilidade Ou na alimentação Trito Colocando junto Então é importante Para o idoso sim E daí você falou Que pode ser Seis Daí quanto mais velha A pessoa pode ser Maior a quantidade Chegar nos seis por dia Se tiver um intestino Muito preso Ou muito debilitado Com um problema maior Por exemplo Um câncer Um HIV Uma doença degenerativa É importante tomar Até os seis E daí né Por causa de ser comprimido É melhor triturar mesmo Sim Triturar porque ele é fácil Ele só está moidinho Mas ele é fácil De ser triturado Porque na verdade Ele é muito natural mesmo É como se você tivesse A alga mesmo processada Exatamente A que não tem química É a alga que não tem química nenhuma O que tem de mineral Vitamina e aminoácida É da própria alga Agora o que você falou Da osteoporose Ele funciona como prevenção A alga marinha Ou ela pode ser também Um recurso Para minimizar as dores Para quem já tem o problema Para as pessoas mais velhas Que tem um problema ósseo maior Nessa alga aqui Ele funciona como tratamento Para a osteoporose Pode diminuir a dor então Pode Porque osso na verdade Não dói O que dói mais É a parte articular Nesse caso Vai fortalecer o osso Evitando uma fratura Que é o que tem mais Fratura de colo de fêmur No idoso É verdade Ah, eu caí e fraturei Não Fraturou e caiu Porque ao cair Ele fraturou E as pessoas que são muito magrinhas As pessoas que não se alimentam bem Tem uma tendência maior Até a osteoporose Então quanto antes Começar a tomar Melhor Criança também pode ter Reproblemos ósseos? Pode, pode Fator de crescimento Às vezes tem aquela dor De crescimento Cresce muito Mas não tem uma nutrição completa Aí dá dor O médico vai observar Que tem um crescimento anormal E que precisa suplementar Olha O que é mais importante Na verdade É você identificar Porque o suplemento Uma vez a André já explicou Isso aqui pra gente Não é pra você tomar Todas as coisas Todo dia O tempo inteiro O fato de não ter Contraindicação Não significa Que é pra você Se encher de medicamento Exatamente Isso é muito importante Você entender Que pra, por exemplo Se você tá bem de saúde Existem algumas coisas Que você precisa prevenir Por exemplo Tá bem de saúde Mas tá entrando na menopausa Existe uma queda mesmo Da óssea Por conta da osteoporose Então você vai usar algo assim Se você precisa Dessa limpeza Que muitas vezes Você come coisas demais Que não fazem bem Mas não precisa usar tudo Ao mesmo tempo Existe um tempo ideal André Pra gente utilizar isso Depois dar uma parada E voltar Eu quis trazer A chlorela Porque muita gente Trabalha fora Não se alimenta A minha criançada Hoje não quer saber De verdura Também tem dificuldade Então essa Se você quiser usar Pro resto da sua vida Não tem problema algum Agora O cálcio Como no caso Dessa alga Você precisa ver Se realmente tem necessidade Você precisa né Exatamente Tá com osteoporose Tem osteopenia Tem necessidade Aí vai usar Aí vai fazer a densitometria Ver se normalizou Se precisa mesmo Tomar ainda ou não Se o recurso utilizado Já estabilizou Porque você tava falando isso Essa questão do cálcio Uma vez O médico Estava falando aqui Que quando você toma Sem necessidade Você pode criar problemas Até nas artérias Do coração E tudo Calcificar né Principalmente Se ele não tiver O magnésio Na sua composição As pessoas usam Muito cálcio Com vitamina D E esquecem do magnésio O magnésio É o condutor do cálcio Essa alga Tem magnésio Na composição O que faz o cálcio Ir pra rim Pra artéria É justamente A falta do magnésio É você Ah eu acho que eu tô Com dor no osso Que a gente acha Que da dor Tô com dor no osso Eu vou tomar não sei o que Não O fato do remédio ser liberado Não significa Que é pra você tomar Tudo que você vê Não E justamente o cálcio Não pode comprar cálcio Tomando à toa né Tem que tomar o cálcio Certinho Quando necessário Já a clorela Como suplemento Você pode usar Como alimento Olha Eu vou deixar os contatos Da André Pra você Até porque ela tem Muitos medicamentos Muitos suplementos Que são interessantes Você conhecer Pra ver aquilo Que você realmente precisa E toda a sua família Na verdade Porque como ela explicou Pra gente No caso da clorela Especificamente As crianças Também podem utilizar É como um suplemento Alimentar No caso das crianças Pela falta De ingestão De alimentos adequados De legumes De verduras Isso serve pra você também Às vezes você não gosta muito Tem muito adulto Que não gosta muito De legumes e verduras Então você pode utilizá-lo Também como complemento Não é uma substituição Ah tô tomando Seis desses Não preciso comer mais Não é isso É só pra suprir Aquilo que te falta Pela falta Da ingestão adequada O site da Andréa É espaçosomesaude.com.br Tem o Instagram dela também Está aí na tela pra você Andréa.naturopatia E vou te deixar também O telefone da Andréa Porque ela pode te orientar Naquilo Até baseado No exame Que você já tem Naquilo que é o ideal E adequado pra você 20928747 Também tá aí na tela Deia, obrigada Obrigada, viu? Sempre uma alegria Ter você aqui com a gente Obrigada Quando precisar Estamos aí Sempre Sempre precisamos Quero estar de bem Com a vida Veja onde for Tudo tem mais vida A vida tem mais cor Vem estar de bem Com a vida Com a vida